Abertura Nossa, eu quase dormi demais Hoje é o grande dia O piquenique anual dos Smurfs Puxa vida, está chovendo Eu odeio chuva Toda vez que eu lavo meu carrinho chove Minha roupa está toda molhada Não se preocupe, Smurfette Eu te ajudo Muito obrigada por sua ajuda, desastrado Vocês viram isso? Não é a coisa mais Smurf que vocês já... Está chovendo aos baldes agora É sempre a mesma coisa Todos os Smurfs reclamam do clima Não podemos fazer nada para mudá-lo Espera! Que tal fazer uma máquina Smurf do clima? Yes! Será a maior invenção até agora Finalmente, os Smurfs vão controlar o clima Oi, habilidoso, para onde você vai? Para o velho moinho Fazer a chuva parar É claro, habilidoso, é claro Isso, tudo pronto Ah, oi, papai Smurf Olá, outra máquina nova, habilidoso E essa para que serve? Eu vou mostrar Agora está chovendo muito para o nosso piquenique Então eu vou pedir um dia de sol Prontinho O dia perfeito para o nosso piquenique Habilidoso, realmente, essa sua máquina é totalmente incrível Só não sei se é correto enganar desse jeito a natureza Não se preocupe, papai Smurf De agora em diante, mudar o clima é uma brisa Tudo bem, escolha o clima ideal e todos nós teremos o nosso piquenique Ai, desliga isso! É pra já Adeus, adeus, meus amigos que partem com tamanha doçura Não vem para o nosso piquenique, Smurf, poeta Não, não Eu ficarei aqui para que possa compor uma ode ao nosso sol Você que sabe Ah, se eu conseguisse encontrar um jeito mais simples de regalas Espera um pouco Bom, pensando bem, acho que tem um jeito bem mais simples Que lugar ótimo para o nosso piquenique Oh, é tão lindo Primeiro vamos nadar E descansar E depois comer Ai, e depois descansar Gênio, não vai precisar do guarda-chuva Habilidoso, eu sempre digo que quem diz cuidado nunca diz coitado Além do mais, o clima pode mudar muito, e aí? Com a minha máquina Smurf do clima não vai, eu garanto Eu vou dar um jeito de regar minhas alfaces sedentas Acho que primeiro eu puxo a alavanca Uma ode ao sol Oh, sol glorioso, tão quente e brilhante Essa máquina será um grande avanço para a agricultura Essa chuva está estragando o meu poema A máquina do clima deve estar funcionando mal Eu vou ajustar os controles para sol forte Pronto, viu, papai Smurf? Era uma nuvem passageira Eu disse que podia contar com a minha máquina do clima Eu odeio contar Santo Smurf, aquela chuva maravilhosa já passou Eu vou ajustar aquela máquina para a tempestade agora mesmo Segundo ato Oh, sol glorioso, tão quente Brilhante Eu acho que vou ajustá-la para a onda de calor É isso aí, plantinhas Continuem crescendo Quem está aumentando o calor? Bom, agora eu vou recitar minha ode bem aqui Para não ser mais interrompido Oh, sol glorioso, tão quente e brilhante Ah, então era você Poeta, você andou mexendo nessa máquina do clima? É claro que sim A luz do sol tem um efeito iluminador sobre minha poesia Mas eu preciso de um efeito de irrigação nas minhas plantas Ah, não precisa não Eu cheguei primeiro Mantenha suas mãos de poeta fora daqui Era só o que faltava Meu guarda-chuva encerrou Agora parou Ah, não Encerrou de novo Habilidoso, eu acho que existem alguns detalhes Que você não estudou na sua máquina do clima Eu quero chuva E eu quero sol Eu disse chuva Sol Chuva Sol Não Chuva Não, sol Não, chuva Não, sol Puxa De repente o calor aumentou demais Ah, é o clima perfeito para um mergulho no lago Vamos lá, o último recolhe o lixo Ei, o lago congelou Meu bumbum também Ah, bem, veja um lado bom Podemos patinar no gelo Sol Chuva Sol Chuva Isso já está ficando fora de controle Habilidoso, tenho a impressão de que a sua máquina do clima teve uma pânica Ah, não se preocupe, papai Smurf Eu voltarei à vila para consertá-la Todos voltaremos Não é um clima seguro para Smurfs ou animais Sol Chuva Sol Chuva Neve A máquina está fora de controle Temos que desligá-la E os controles estão presos Temos que fazer alguma coisa Antes que tudo piore É melhor contarmos tudo ao papai Smurf Santo Smurf, eu nunca vi o rio tão cheio Olha, lá vem o habilidoso e os outros Que bom que vieram Habilidoso, venha rápido, vamos É a sua máquina O que foi? Bom, nós tivemos uma pequena discussão e... E acho que nós mudamos os controles um pouquinho, sabe? É, bom, é, foi só um pouco E eles ficaram um pouco quebradinhos Eu sabia Não fiquem aí parados, vamos consertá-la Cuidado com esse tronco Saiam da ponte Salvem suas vidas Segura aí, amelidoso, pegamos você Todos juntos agora, Smurfs Puxa, puxa, vamos Smurfs, temos que achar um outro jeito de atravessar o rio Será uma viagem longa e difícil Então fiquem juntos O crime está sempre mudando Foi exatamente por isso que eu trouxe o guarda-chuva Cuidado nunca é demais Eu sempre digo Quem diz cuidado não diz coitado Em termos comuns seria... Esperem por mim Essa chuva está acabando com meu cabelo Ei, quem apagou as luzes? Relaxe, pessoal, é só um nevoeiro Puxa vida, está muito forte É sim Melhor andar com cuidado Deixa eu ver Ah, o sabor é maravilhoso Estão escutando? Que barulho estranho é esse? Ah, eu não sei Surpresa! É lama! Eu odeio lama Corrigindo, isso é lama congelada Eu odeio duas vezes lama congelada Veja por esse lado, papai Smurf Pelo menos a máquina não vai piorar as coisas Ei! Ei! Ei, o que você disse mesmo? Oh, não! Eu quero ir pra casa Nós nunca iremos pra casa Ameligoso, tudo isso é por sua culpa e sua máquina do clima Minha? E quanto ao poeta e o fazendeiro? Eu sou inocente Não O verdadeiro culpado é o Smurf fazendeiro Ah, é? É sim Já chega Parem! Já temos problemas bastante com coisas assim Agora tratem de se comportar bem e vamos andando Ai, mas que calor Ai, 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 ai Agora eu estou com frio Ai, agora eu estou com medo Minha pobre máquina, é pior do que eu pensei Rápido, temos que chegar lá antes que o clima mude Aguarde, Smurf, estamos quase lá Ah, habilidoso, desligue isso Não adianta, papai Smurf, os controles emperraram Ah, eu sabia, estamos condenados, é o nosso filho Eu posso usar isso? Ei, meu guarda-chuva, o que vai fazer com ele? É uma ótima ideia, habilidoso Todos para trás, se afastem Adeus, minha querida máquina do clima Eu sei que foi difícil para você destruir sua maior invenção, habilidoso Mas de agora em diante não vamos mais mexer com a natureza sem considerar as consequências Sim, papai Smurf Ah, os dias felizes estão de volta Ah, esse solzinho está tão gostoso É mesmo? E como eu vou terminar a minha nova Ode à Chuva? Melhorou? Bom, pelo menos é ecologicamente correto Muito bem Botar a Mirada